E será que esse camarada que tá aqui na minha mão, que é o Redmi K20 Pro, manda bem? A gente vai ver isso no vídeo, agora! Esse aparelho que tá aqui na minha mão se chama Redmi K20 Pro porque ele não é a versão global, beleza? Se você comprar a versão global, ele vai se chamar Mi 9T Pro. Mas e nos demais aspectos desse aparelho? Nos demais aspectos, esse aparelho aqui se sai muito bem. Ele é um top de linha com Snapdragon 855, com sensor de câmera Sony e MX586. Então é o mais top que você vai encontrar atualmente no mercado. Porém, apesar dele possuir um hardware top de linha, esse hardware parece não ter sido explorado completamente nesse aparelho. Em que sentido, Sandro? Bom, principalmente com relação às câmeras. Com relação às câmeras, apesar dele ter o sensor mais top que existe no mercado atualmente, parece que ele não é muito bem aproveitado pela MIUI. Isso acaba refletindo em fotos só ok para um top de linha. Não que ele não consiga fazer boas fotos, ele consegue sim fazer boas fotos, principalmente se você estiver em excelentes condições de luz. Mas se você começar a caminhar para o low light, aí você já começa a ver a diferença em relação aos outros tops de linha. A granulação começa a aparecer, o ruído também começa a aparecer e fica difícil de você fazer uma boa foto mesmo acionando o modo noturno. Isso eu tô falando com o aplicativo nativo fornecido pela MIUI, tá? Se você colocar aqui a Gcam, é um outro papo, mas eu tô analisando o aparelho aqui nas suas especificações originais. Em termos de processamento, ele é muito rápido, ele vai rodar qualquer tipo de jogo que você tenha na Play Store sem nenhum tipo de problema. A inicialização desse aparelho aqui é extremamente rápida, se você por algum motivo precisar desligar e religar ele na sequência, você vai ver que rapidinho ele consegue já te deixar na tela inicial, pronto para ser utilizado. Com relação à bateria, apesar dele não ser a autoridade suprema em termos de economia de bateria, ele consegue sim ter um excelente gerenciamento a ponto de você conseguir chegar até o final do dia tranquilamente com ele, isso usando de modo bem hardcore. Durante todo esse tempo que eu tô utilizando esse aparelho aqui como meu aparelho principal, só em dois momentos que eu me peguei aí precisando de uma bateria extra antes do final do dia. Mas isso foram condições extremamente atípicas até mesmo para o meu tipo de uso, tá? Então, se você tem um uso normal, você vai conseguir virar o dia tranquilamente, provavelmente chegando até o início do dia seguinte ainda com carga. Uma última coisa que me deixa um pouquinho chateado com relação a esse aparelho aqui é o sensor de impressão digital dele que é na tela. Nem sempre ele é responsivo de maneira imediata. Então, às vezes você fica aqui cavucando, tentando, tentando e tentando e nada, tá? Então, ele vai dando um xabu, ele não tem aquela precisão dos sensores que são físicos, tá? Então, como ele é um sensor que fica aqui na tela, então ele pega aquela fotinho do seu dedo, às vezes ele dá xabu. Vamos ver se aqui ele consegue desbloquear rapidinho, ó. Aqui até que ele foi razoável. Botei um pouquinho meio torto, mesmo assim ele foi. Mas, de vez em quando, ele não faz por nada o desbloqueio da tela, obrigando você, às vezes, a colocar senha para conseguir acessar o seu dispositivo. Se você tiver com o dedo molhado ou sujo, então, aí esquece que você não vai conseguir fazer isso mesmo, tá? Vai fazer você passar raiva. É melhor você dar uma limpadinha ou enxugadinha no dedo antes de usar o desbloqueio na tela desse aparelho aqui. Além de muito bonito, de modo geral, ele é um excelente custo-benefício, saindo mais ou menos hoje na casa dos seus R$1.730,00 se você mandar importar. Aqui no Brasil você consegue encontrar preços iniciando na casa dos R$2.200,00, R$2.300,00, mais ou menos. Mas, se você mandar vídeo fora, como eu mandei e vi esse aqui do AliExpress, ele saiu para mim por R$1.800,00, tá? Lembrando que esse aqui tem 8GB de memória RAM e 128GB de armazenamento. Ah, Sandro, mas eu vi que no primeiro vídeo você disse que foi taxado. Foi, fui taxado, sim, em R$260,00, mais ou menos, se eu não me engano. Mesmo assim, ele saiu para mim por R$2.060,00, aproximadamente. Mais barato ainda do que o preço inicial que você costuma encontrar esse aparelho aqui no Brasil. Sei que importar é chato, demanda tempo, você fica sempre naquela agonia, mas se você não estiver precisando, com muita emergência, de um novo aparelho, eu acho que compensa, sim, você mandar vídeo fora. Lembrando que a taxação, ela é média, normalmente é aplicada em cima de R$100,00, tá? Então, R$260,00, mais ou menos, pode ser que seja taxado mais? Pode ser, é um risco que a gente corre quando manda importar alguma coisa, mas, normalmente, em via de regra, é esse o preço aplicado para esse tipo de importação, que é a importação de smartphone. De qualquer maneira, eu vou deixar relacionado aqui embaixo links para que você possa importar, se você quiser, ou adquirir já o produto no Brasil. Se vocês quiserem ver algumas fotos que eu já fiz com esse aparelho aqui, dá um pulinho lá no meu Instagram, que é arroba canal em análise, que, desde que eu peguei esse aparelho para cá, todos os postos que eu faço com fotos são feitas com esse aparelho aqui. Lá você vai ter uma boa ideia da qualidade das fotos que esse aparelho aqui consegue fazer. E, se vocês curtiram o vídeo, deixa aquele like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho e notificação para que você fique sempre por dentro das novidades. Até o próximo vídeo e bye-bye! E aí